você sabia que a buchinha do norte é uma planta nativa encontrada facilmente no brasil e também conhecida como buchinha paulista cabecinha purga e abobrinha do norte ela é conhecida por ser uma planta tóxica quando consumida em excesso por isso é necessário cuidado ao consumi-lo sendo assim indicada apenas a inalação do chá você sabia que a buchinha do norte é uma planta nativa encontrada facilmente no brasil e é também conhecida como buchinha paulista cabecinha purga e abobrinha do norte ela é conhecida por ser uma planta tóxica quando consumida em excesso por isso é necessário cuidado ao consumi-la sendo indicada apenas a inalação o chá muitas mulheres podem usá-la como chá abortivo sendo perigoso o seu uso indiscriminado mas suas propriedades expectorante antissépica e adestringentes ajudam a tratar alguns problemas respiratórios e outras condições médicas importantes confira nesse vídeo mais detalhes benefícios curiosidades e como fazer o chá de buchinha do norte para melhores resultados o chá indicado como excelente expectorante auxiliando no tratamento de sinusite rinite bronquite asma e outros problemas respiratórios além disso também ajuda a tratar problemas de dor de cabeça herpes cura ferida hematomas ou fitalmias tem propriedades vermifugas adestringentes e antissépicas porém seu consumo e deve ser orientado por um profissional da saúde por ser considerada uma planta tóxica e que pode causar reações adversas quando ingerida como fazer o chá de buchinha do norte receita e como preparar veja seguir as receita mais consumida de chá de buchinha do norte aprenda como fazer o chá de buchinha do norte para o máximo em benefício sabor e propriedades o chá é feito com água e planta seca sendo necessário seu preparo por infusão evitar incorporar outros ingredientes ao preparo uma vez que o seu consumo é via inalação receita de chá de buchinha do norte o ingrediente uma buchinha do norte 250 ml de água filtrada modo de preparo utiliza a planta seca descasque o coloca na panela com água leve ao fogo até ferver então desligue e inale o vapor do chá sem ingerir dicas e precauções importantes o chá de buchinha do norte é um conhecido abortivo e por isso é contraindicado seu uso em caso de suspeita de gravidez deve-se todo cuidado com seu consumo pois ingerir o chá de forma indiscriminada pode trazer problemas para a saúde quando ingerido ele pode causar hemorragia interna e outros efeitos colaterais por isso indica-se seu consumo apenas por inalação numa quantidade mínima de 25 a 30 gotas por dia é recomendada e desce a inalação do vapor exalado pelo chá enquanto ainda está quente em caso de qualquer reação adversa consulte um médico crianças devem evitar o seu uso quando consumida em excesso pode causar irritação na mucosa hemorragia cólica diarreia e náusea o ideal é consultar um médico antes de se auto medicar inalando esse chá e aí deixa no comentário você já conhecia os benefícios como utilizar e como fazer o chá de buchinha do norte já consumiu esse chá alguma vez para algum propósito comente aí aqui embaixo terei o grande prazer de responder a todos obrigada por assistir esse vídeo não se esqueça de se inscrever no canal tchau e até o próximo